Depois dos 7.500 autárquicos espelhados pela toda a pressa, nas últimas eleições de dia 20 e 27, eleições distritais e eleições regionais, foram eleitos perto de 20 conselheiros regionais, nomeadamente aqui na região de Paris, onde foram para a Ile-de-Rosse, 3 autárquicos eleitos. É óbvio que a participação cívica e política da comunidade portuguesa é cada vez mais forte, cada vez mais ativa e pode-se notar aqui o número de autárquicos de origem portuguesa em França. Aqui na região de Occitanie, mais de 1.300 autárquicos, região de France, 1.000. É óbvio que o interesse da participação e do envolvimento da comunidade nas eleições francesas é cada vez mais interessante e com uma forte participação.